Retomando aí o lance do stand-up, gostaria que você falasse um pouco como foi a experiência, o que a gente pode esperar desse filme, a galera que não viu ainda. Ah, fala, fala. Cara, era assim, o filme é uma comédia trágica, uma trágica comédia, onde o protagonista tem a sua piada roubada, o protagonista que é o Fábio Rabin, que faz o João, que é um acupunturista, mas o sonho dele é ser um cara famoso no stand-up, então ele vai e aí acaba que um dia ele é vaiado e ele desiste. Frustrado, né? Frustrado, ele desiste, conta para o pai. Conta para a esposa. Conta para a esposa, não, para a esposa conta depois a piada, conta para a esposa que vai desistir, conta para o pai a piada no café e o cara que trabalha no café é o personagem do Marco Lucchi, que é o Gerson. E houve essa piada, corta para um tempo depois, o cara está famoso com a piada dele, fazendo sucesso e ele está lá no ostracismo e ele vai atrás do cara e tenta matar o cara, mata o gato, perde a mulher e o cara se fode. É um atrás de comédia, né? Cara, é uma atrás de comédia, é muito bom, isso é muito bom, né? Essa coisa do atrás de comédia. É sensacional e tem Carol Castro. Tem maravilhosa, Carol Castro. Que gravou aqui no cenário de Plugados, inclusive. Tem uma nata, sabe, Carlos, do humor brasileiro, do filme. Tudo com qualidade, umas câmeras maravilhosas que vêm de cima, vêm de baixo. Eu falei, ah, que legal. E todo mundo com muito tesão, porque isso é uma coisa muito importante, né? O tesão de você acordar cedo para caramba, ir para uma locação, sabe? Se adequar àquilo tudo, né? Isso é uma coisa que eu também gosto de fazer. Você está me perguntando. Eu gosto dessa... Como é que eu dizia? Desse acampamento, que é o cinema, sabe? Sair do padrão, né? Não é uma coisa certinha. Acampa ali, outro dia acampa lá, outro dia acampa ali. Cada diário é uma coisa diferente. Você tem o deadline ali, você já sabe que daqui a três semanas, pô, acabou isso, eu já vou para outro projeto. Exato, é maravilhoso. Não para pós, né? Estou na pós ainda. Nossa, mas sabe o que eu acho mais difícil e acho mais... O melhor de tudo? Seja amiga do editor, que você vai ter as melhores cenas. Para não cortar a sua cena. É, não, e botar você no caminho certinho, né? Você já deu aula para a turma, assim, é uma vez? Dei uma vez só. Dei uma vez só. No Rio de Janeiro, no 97 ou 98, a gente queria fazer um... Eu queria fazer um curso de humor e não achava, né? Aí eu desenvolvi algumas coisas minhas, né? De que jeito eu passei a estudar o humor. Passei a ver... Então, assim, tinha, por exemplo, no meu curso tinha matéria Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro era uma matéria que é o pai do Lúcio Mauro, filho, que era um dos maiores comediantes. Sensacional, né? É tipo um estudo de caso daquele... Um estudo, é, daquelas pessoas, e sempre com audiovisual, mostrando, olha, olha esse tempo como é importante, né? Que ele fazia uma coisa que eu faço direto. Que ele fala assim, eu fiz isso assim, assim, assim com você, eu dei tudo o que você queria, aí a pessoa fala alguma coisa, eu digo, mas não fala assim, não. Deixa eu falar, mas você não fala assim com ela, não. Sabe? Eu faço muito isso, eu faço muito essa quebrada do Lúcio Mauro, e ninguém tinha prestado atenção até então no Lúcio Mauro. Ele era uma escada do chicoanismo, sabe? E aí ele veio Zé Trindade, que era um cara que eu gostava desde criança também, que já era uma coisa caricata. Eu comecei a levar pra eles a experiência que eu tinha. Quem gostasse, gostava. Quem não gostava, não gostava. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí